O Santos conquistou uma vitória importante nesta quarta-feira, 27. A equipe entrou em campo para encarar o Fluminense, em partida atrasada da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e com gols de Madson e Diego Tardelli, conseguiu os 3 pontos. Ao final da partida, o zagueiro carioca Lucas Claro, exaltou a atuação do Peixe. Lucas afirmou acompanhar o Santos e concordou com o resultado. Acompanho muito futebol e gosto de ver os jogos do Santos. Hoje eles não fizeram o que vinham fazendo. Esse era o jogo da vida deles. Mereceram demais. Nas redes sociais, os torcedores do Santos admiraram a fala do zagueiro. De acordo com os santistas, o atleta demonstrou muito respeito. Leitura de jogo e alguns pediram a contratação do defensor para a próxima temporada. Que entrevista a bacana do Lucas Claro. Total respeito ao Santos. Tem vaga no Peixe, hein? Bom zagueiro. Disse um dos usuários do Twitter. O Santos foi superior pela maior parte dos 90 minutos. Nos primeiros tenta, o Fluminense pouco conseguiu atacar e os paulistas pressionavam a saída de bola carioca. Até que aos 39 minutos de partida, o Peixe abriu o placar após pelo lançamento de Vinicius a no selo e gol do lateral Madson. Na segunda etapa, o Flú voltou melhor e teve algumas boas oportunidades. Principalmente com o atacante Luiz Henrique. Mas, aos poucos, o Ave Negro Praiano abriu vantagem com o Diego Tardelli e levou o confronto até o final. Com o resultado, o Santos saiu da zona de rebaixamento.